Mano, pelo amor, né? Pelo amor, olha o meu pai O meu pai, ele foi aluno do quarto Hokage Ele teve um melhor amigo que matou a antiga paixão por acidente Ele deu outro xaringa dele pro melhor amigo quando teve o rosto esmagado por uma pedra Sim, o meu pai teve o rosto esmagado por uma pedra e não morreu E ele também causou uma guerra e ele é o Uchiha mais forte O pai da Rime Mano, o pai da Rime tem um humor meio psicopata Porque na infância ele se detestava E ele literalmente tacou fogo em um orfanato inteiro porque ele queria se matar Sério, ele literalmente tacou fogo em um orfanato inteiro E ele também tacou gasolina nele mesmo, mas mesmo assim ele continuou vivo O pai da Yumi Mano, o pai da Yumi, ele é tipo um zumbi Não, ele é um zumbi, né? O Chikakuzu, ele é um zumbi E ele faz uns paranaui muito loucos e ele tem também muito dinheiro Ou seja, ele também é muito incrível Por último, o pai do Gil Mano, o pai do Gil é literalmente um boneco vivo Sério, o tio Sasori, ele é um boneco vivo E ele controla marionetes Sério, ele controla marionetes e também pode controlar pessoas às vezes E aí, tá bom pra vocês? E aí, tá bom pra vocês? E aí, tá bom pra vocês?